Quando juntamos nossos ideais em comum, nos tornamos um só. Uma família com um só objetivo. Educar para a comunidade. As famílias e nossas escolas buscam a mesma coisa. Educação de qualidade. A Imaculada Rede de Educação conta com 13 unidades educacionais localizadas no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Matricule seu filho em uma de nossas unidades. Educa melhor quem educa com o coração.